Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindo de volta a Spellcast Universe aqui no canal do Waka Mais que prazer em vocês comigo Galera, vamos continuar nossa campanha, mas antes eu quero pedir pra você deixar aquele like, ativar o sininho aí Se você ainda não está ativado pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, tá bom? Vamos continuar aqui, não tinha pisado... Ah, a gente tem que enrolar uma mana alquímica aqui Se ele é nível 2 em poções, ele vai pegar isso aqui, que todo nível fazendo ele aprender alquimia também vai gerar ouro, né? 10% da coisa que ele aprender de alquimia, o que é bem interessante pra gente Na real, galera, a gente está ensinando poções? Eu acho que não Eu acho que não, na real, certo? Não me lembro Mas eu acho que a gente não ensina poções Galera, a gente vai de observatória, porque o observatório é bom demais Tá? Vou colocar ele aqui, pronto Ah, meu Deus, good, poser Poser é meio meh, sharing, sério Tocondrinho e demanding Simplesmente porque assim é pontual e pesquisador, né? Não é pontual, ele é rapidinho Ahm... O problema é ser sherry Eu não sei se a pedagogia também ponta pro observatório Tá bom, vai lá, só vai Mais uma carta de druida, vamos pegar aqui Estábulo Table bed Ahm... Não vamos ficar cansado por um bom tempo Tá, não ficar cansado por um bom tempo é uma boa Vamos pegar isso aqui Vou colocar aqui, porque sim, né? É que a gente pode, porque não Ahm... A gente pode viajar de novo Vamos lá falar com o Lorde das Trevas de novo Oh, fuck's sake Yes, ok Ah... Não quero vampiros agora Eu quero realmente melhorar a relação com ele, certo? Certo, beleza Ahm... Além disso, a gente pode clicar aqui Pegar mais uma sala arcana Mais uma sala de natry Ou uma sala privada Certo? Vamos... Com... Sala... Privada, eu acho Sala arcana, vai Simplesmente porque sim Vou melhorar o nível dessa aqui Pronto, tá ótimo Galera, eu tô olhando aqui Eu acho que a gente vai conseguir bater, tá vendo? O... Objetivo Então, já vamos aqui rapidamente No... No... Officer aqui Vamos lá Primeira coisa, eu quero Aplicações gratuitas Eu quero A galera mais educada Tá certo? E eu quero que eles paguem pelos dormitórios Pronto, é isso Certo? Acho que isso aqui tá ótimo Ah... E vamos pagar mais pros professores também Ahm... Acho que isso tá ok Organic que dá mesmo Tá, a gente não tem refeitória perto Eu acho Deixa eu ver Aqui perto a gente tem refeitória? Não tem Refeitória tá aqui E o... Não, na real a gente tem Estábulo aqui Só que a greenhouse tá aqui A gente não teria o efeito pra greenhouse Mas teria pro estábulo 15% a mais de eficiência Que é bem interessante Tá, se a gente tancar Colocar aquilo Eu quero Vamos tentar tancar Se tancar tá ótimo Tá, se tancar tá ótimo Se tancar tá ótimo É, a gente tá fazendo grana Deixa aí então Tá ótimo Ok, vamos pegar isso aqui Mais carinhas Average finalmente, né Got Got é ruim, né Mas tudo bem Athletic Ecomical Beleza, vem pra cá Malfurion Smart, slow Bibliofobia Shield of Netry Well Behaved Smart Tá bom, vem pra cá Beleza Shitty e Shetty Tá, vem pra cá Demoralized Antisocial Beautiful Diligent Bit Slow Pra cá Demoralized Shetty Unbreakable Worker Brilliant Vem pra cá Heavy Sleeper Opa, mais um elfo Você é elfo? Cara, ele tá chegando É um monte de elfo Eu não tinha reparado Esse cara fica cansado A gente pode Pode colocar ele aqui Tá vendo É, definitivamente Eu sei aqui Pretentions Pretentions É muito ruim Você vai embora Voracious Aggressive Athletic Smart Vem pra cá Pronto, ok Vou tratar a galera aí Vamos Lá no Lord of Evil De novo Contactar essa facção Quero Mais 15 Mais 15 Com certeza Vou contactar Essa aqui também Consequências 50 de Light Mana E a gente vai ganhar Reputação com a Guilda Dos Aventureiros Me parece bom Bom, ok Ok galera Vamos Clicar aqui Dolmen Mais um Será? Pig Chamber E Green Bed Vai aprender Duidismo E Herbalismo O que é Interessantismo Certo Mais um Dolmen Tá Eu Minha vontade Vamos pegar Pig Chamber Vai A gente tá com um combo Muito bom De Pig Chamber Então Não tem porquê Não pegar Certo Bônus de eficiência Aqui Mais 30% Tá vendo Não tem porquê Não pegar É muito bom Pra gente Pegar mais alunos E aí Smart Well off Pretente Eles não dar Clausefobia God Beautiful It's low Poor Meio meta Meio aí Vem pra cá Operativo Meu Deus do céu Para Esse cara Pode ser aqui Esse cara Pode ser aqui Smart Aprende Alquimia Arbalhador Vem pra cá Pronto Beleza Vou falar com você Arquidruida Unicorn Handler Eu gosto Unicorn Handling Então Ok Librarian Eu gosto Librarian Também Magic Teacher Tem outra Coisa melhor Eu gosto Magic Teacher Então Vamos pegar Rebalista Pode ser também Também gosto Dead Não Rerola Village Maze Pode ser Melhor Né Adventure Tem coisa Melhor Tem coisa Pior Vamos Enrolar Tentando Pegar Craftsman Beleza Unicorn Handler Tá bom Como é que tá vendo Esses caras Com trem Só É da casa Certa Normal É Estranho Tá bom Tá bom Corn Handler Stun Cutter Essa é a primeira vez que eu vejo Essa é a primeira vez que eu vejo Por que você virou isso? Você era dos doidas inclusive Você aprendeu aqui em Runa E virou um Stun Cutter de cara? Sério? Velho Sério Tá bom Não podia virar Nada Não aprendeu nada Você aprendeu um de Runa E foi isso Como? Isso me preocupou Galera Esse cara é Smart Ele ficou Três anos Aqui Ele tinha um monte De tranqueira Aqui E ele aprendeu somente um nível em Runa Tem alguma coisa muito errada Tá Aceitem Gardener Pode ser É uma coisa muito errada A gente precisa ver nas estatísticas Galera Vamos ver aqui Ok galera Eu acho que o pessoal tá indo embora Porque eles não conseguem pagar pelos dormitórios Tá vendo? Eu acho E tem uma galera aqui também Que não tá conseguindo achar Lugar pra comer Tá vendo? Por exemplo O Elvis aqui Ele tá indo embora Com um negócio de comida na cabeça E tem esse cara aqui Por exemplo Tá indo embora machucado Tá vendo? Ah Deixa eu dar algumas dicas pra gente Deixa eu vir aqui Mas eu não coloquei pra galera Pagar as refeições Mas os dormitórios Eu coloquei pra pagar Quer saber? Free dormitórios Vamos ver o que vai rolar Vamos ver o que vai rolar Esses dormitórios gratuitos aqui Vai melhorar a situação Ok? Com você Excelente O que foi? Ah A gente já preencheu Próximo coisa Maravilhoso Vamos viajar aqui de novo A gente já tem 85 Sou natural mana Sou natural mana Eu quero Poder agora Eu acho Quero poder Ok? O que você me deu? Weapon hacks Vai aprender assassination, hit and bush Assassination, hit and bush é bom É bom Vou colocar aqui Tá ótimo Orc round Diminui o desejo dos estudantes Na mesma sala Beleza Dá um carinha Eu nem sei se tem como a gente colocar ele em algum lugar Na real tem aqui em cima Beleza O que é isso? O que é isso? Personais ativos nessa sala Elementalista A gente aprende elementalista bem rápido A gente já tem o Arcane Amulet E sala de temporal Também que a gente aprende bem rápido Hum Vou pegar elementalista Simplesmente porque sim Bota aí Good e apropriado Claimsing não é problema Só que pretensions é muito ruim Sherry é de boa Demanda muito também Ok Vem você A gente tá com o Sherry alterado Mais blueprints Interessantes E Scriptorium Vou pegar Scriptorium Simplesmente porque sim Colocar esse cara nível 2 Certo? Certo A gente pode colocar Elimination Metodical Uh Gosto do metódico aqui Certo? Beleza Ok Deixei Galera mais 2 2 cartinhas aqui A gente pode pegar isso aqui? Cara até pode Até pode Mandragora Mandragork né Pra gerar componentes Pode ser? E mais um Pick Chamber Hum Galera eu vou com o Pick Chamber Simplesmente porque a gente tá investindo nisso Não sei se é a melhor opção A gente vai colocar aqui Simplesmente pra Visitar a galera toda hora né Vamos comprar mais um aqui Mais um Natural E um Psicologista E mais uma casa Casa não preciso Natural Home Não preciso Acho que eu vou com o Psicologista Simplesmente porque sim Nem acho que eu preciso também não tá Nem acho que eu preciso do Psicologista não Mas a gente vai pegar Vou colocar aqui mesmo Vai Pronto Ok Medíocre Elder Shady Velho Qual que é o problema né Desses caras Ex Inquisitor Que é interessante Inspirador E Under the King Tá É Elder né Elder é foda cara Elder é foda Vai com o outro aqui Vai E galera Pegamos um negócio aqui Pra fazer 300 de ouro Pedra filosofal Posso levar isso pros Pissants Que dá um bom evento lá Ele dá um bom evento Deixa eu colocar essas coisas aqui de novo Talvez porque sim E aí Bit Slow Average Agressivo E Antissocial Tá bom Vem pra cá Shady Unbreakable Beautiful Vem pra cá Arquen Scholar Bibliofobia E claustrofobia Ok Vem pra cá Você é Death Que é ruim Mas é Brilliant Que combate Vem pra cá Bit Slow Com a astrofobia Ambicioso Hum Vem pra cá Eu deveria parar de aceitar Gente Pra ser muito sincero Vou começar a ser bem Bem mais seletivo Não aprende isso aqui Ok Atlético Popular Atlético Interessante Normal Slow Alérgico Worker Smart Vem pra cá A gente já tem 31 estudantes Aqui e 37 Tá vendo galera Não é uma boa ideia Eu deveria ter mais dormitórios Coisas desse tipo Shady Heavy Sleeper Brilliant Vem pra cá Você vai embora O procrastinador é meio meh Tem worker Vem pra cá Ok Sei lá Eu deveria parar de aceitar caras assim Oh no Sério Vamos perder 10 com os aventureiros aí Eles Olha isso Ok Hora de viajar de novo A gente tava pegando com quem? Nem lembro Era com a guilda de aventureiros? Ou era com a inquisition? A gente pode pegar com o inquisition Os 25 lá Pra gerar 10% a mais de light mana Não seria ruim A gente pode ir no wish altar também Não seria ruim Ah Vamos Os aventureiros mesmo Vai Ok 200 de coisa Pra pegar um Weapon Hack Não é ruim Perder 5 com o Lorde das Travas Também não é o ideal Tá bom Eu acho Vamos ver Esse Weapon Hack O que você vai me dar? Assassination Retribution Cara Isso não vai rolar Para com isso Pera Você vai aprender isso? Uh Na verdade é bom demais Vamos te colocar Aqui Certo? Ali é um refeitório A galera vai estar Coberna e aprendendo Certo? Vamos clicar aqui Retribution Heroísmo E Estátua heroica O que isso faz? Mais forte em combate Interessante Só que nesse caso aqui Eu quero heroísmo Galera Eu acho heroísmo Bem forte Tá Good Medíocre Tá bom Você é melhor A gente tem que pagar mais Pra você Esquisitor E o nice Meu Deus Muito dinheiro É você mesmo Pegar aqui Isso que a gente já tem Né? Cara Nível 1 Interessante Só que tem um E vai aqui também Hum Vamos com o e vai Galera E vamos tentar Colocá-lo Exatamente Aqui Certo? Todas as salas Ao redor Certo? Poderia ser É o melhor lugar É o melhor lugar É aqui Perfeito Assim essa sala Aqui A eficiência dela Vai ser aumentada Assim De uma maneira Insana Certo? Exato Lá Bônus de eficiência Tá em 52 Deveria Deveria aumentar A eficiência Cadê? Por que? Todas as salas Adjacentes Deveriam ficar mais eficientes Certo? As atividades Vão mais rápido Certo? Ok Deixa eles aí Mais uma galera Chegando Vamos passar o pente fino Agora O cara tem que ser Muito bom Pra gente aceitar Esse cara aqui É ok Na real Quero não Quero não Quero não Não Smart Truth of nature Você vem Truth of nature Death Death é ruim Vão embora Smart Old fashioned Smart Vem pra cá Vai Brilhante Interessante Ah Você vai embora Ok Vamos lá galera Mais uma caixinha Aqui pra gente Vamos gerar aqui Mais um estábulo Mais um Unicef of the old tree Né Gera prestígio E o Board do herbalista Pegar o Board do herbalista Porque a gente pode Colocar ele Em alguns lugares Colocar nesse lugar Certo? Ou no refeitório Na real Esse refeitório Aqui sempre Tá cheio Certo? Vamos tirar aqui O Guild banner Vamos tirar o Evil banner Vamos colocar Isso aqui Beleza Agora o Evil banner Pode colocar Aqui Pronto Aqui também Tem sempre Sempre tem gente Ali Então boa Ah Vamos Com Os Jeans Teria 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 Seria Os Jeans Ou com Os Orcs Vamos nos Orcs Galera Porque eu Vou começar A pedir Pra ele Diminuir Tá O Coisa Aqui Com Lord Das Trevas Tá vendo Eu preciso De mais 40 Com Eles Então Não vale a pena Não Eu preciso De pelo menos Uma enfermaria Tá A gente Precisa De uma Enfermaria Ok Vamos rolar Uma enfermaria Aqui O mais rápido Possível Mais rápido Possível Ficar aqui Enfermaria Enfermaria Poxa No workshop Ok A gente quer Isso aqui Com certeza Queremos É de dois Também Sério Oh no Bom Vai Ok Mediocre Good Demanding Obviamente Relaxado Demoralized Inspirador Light Light Sleeper Vai você Ok Vamos lá Galera Mais alunos Opa Na verdade É coisa Perder Conspicence Common room Nova casa Meio inútil Efeitório Gosto Estádio Gosto Vou com o ré Tá A gente quer Isso aqui Qual estádio Melhorar Isso aqui E botar Esse refeitório Nível 2 Eu acho Beleza Ativar Isso aqui Fiscal Ai Isso aqui é Meio inútil Não me lembro Que é Meio inútil O gazebo É bom Mas Não vai adiantar Para a gente Recupera sanidade E melhora Elementalismo Tá vendo É muito bom Só que a gente Quer colocar Ele Fiz a questão Pode ser Aqui Os arcanos Pode ser Vou aqui Quanto faz Na real Pronto Coloquei na biblioteca Sem querer Era bem na biblioteca Que eu queria Não muito Eu só tenho vocês Preciso de outras coisas Hora de viajar De novo Vamos lá A gente pode ir Nos orques Esse vem um evento decente Mais 20 Passa de 100? Essa pergunta Não me lembro Vou colocar mais 20 Mas eu acho que não passa De 100 Certo? É Não passa Crap Mais uma caixinha Aqui Andragora Domen Ou Pig Chamber Cara Pig Chamber Porque sim Porque é o nosso É o nosso Combo Aqui Ok galera Eventos Primeiro você Vai embora Normal Embora Bibliography Tem uma grana Tem uma grana Tá Você vem Dumb Vai embora Bit Slow Vai embora Smart Smart é bom Vamos pra cá Beleza Acho que eu não tenho Nenhum ingrediente diferente aqui Vamos pra cá Ark do Ida Yes Adventure Você não tem nada melhor? Aparentemente não Shepard É Pode ser Sandman Sandman é o que? Tem um monte de coisa aqui Né Sandman é o que? O que que precisa? Tem que ter Shady Hum Encantamento 2 Herbalismo 2 Interessante Sandman Não sabia Dormitório 0.5% Mais eficiente Bem interessante Bem interessante Gosto de você Ok Ark do Ida Yes Ritual Master Você tem coisa melhor Né É Rerola aí Librarian Pode ser Outro Ark do Ida Boa Stuncuder Stuncuder é meio mé O que que você tem? Deixa eu ver Você tem destinos melhores Não tem? Tem Rerola Ink Master Ink Maker Na verdade Tá bom Adventure Tem coisa melhor? Tem Rerola Guilher de Guardia Tá bom Pior Mas tá bom Adventure Stuncuder de novo Tem coisa melhor Rerola Ink Maker Beleza Mais um Ark do Ida Boa Do Ida Pode ser Shapeshifter Beleza Trant Trant é da hora Tem coisas melhores? Tem? Tem piores Vamos rerolar? Vamos Tá Aparentemente ele realmente quer ser Trant Então Trant iris Librarian Bom Eu gosto muito do Librarian Bom Eu gosto do Librarian Tchau, tchau. 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 Medical Cabinet O cara foi bem inútil Isso que eu fiz, mas tudo bem Eu não ia ter pensado direito Tá bom, né? É a vida Ok, galera, vamos rolar aqui de novo Pig Chamber Com certeza Pig Chamber Simplesmente porque sim, né? Mais estudantes, vamos ver Dumb não dá Smart dá Slow não dá Brilliant dá Todo o restante dá também, vem pra cá Smart dá Hum Vem pra cá, vai Pretentious, vai embora Copondrico, covarde, beautiful, brilhante Hum, vem pra cá Chiri Procrastinator, vai embora Normal, Shady, Atlético, vem pra cá Normal, Death Death é bem ruim, né? Death é ruim demais Athletic Worker Tá bom, vem pra cá Perfeito Mais coisa de luz Heroes Chapel Wings Interessante, hein? Dá 125% a Mind Light Man O problema é que pra pegar aquilo ali é, tipo, impossível Nível 3 Nível 3 Herbalista E um nível em Sacred Magic Eles vão ganhar o Flowered Crown Que agora vão fazer eles ficarem não afetados por Buried Room Isso aqui me parece muito bom, né? Diminui um nível ali Pra eles conseguirem pegar isso Tá, vamos viajar de novo A gente pode Como é que você tá aqui? Lord of Evil Tá tranquilo Vamos com os aventureiros aqui, meu Beleza Mais 10 com eles? Pode ser? Pode ser? Não pode ser? Pode ser? Beleza E galera, pegamos mais umas trinqueiras aqui, ó Eu quero você A gente fez o que? 200 Light Man? Bom Vamos pegar isso aí Vou colocar você aqui Você aqui E acabou, né? Tem que esperar o próximo Beleza Vamos rolar os decks Par Parcofit Mais um Dois Eu posso pegar mais um disso aqui? Com dois Um ativa Com o outro fica nível 2 Com mais um fica nível 1 Que é bem interessante pra gente, né? Tá bom Ativa aí Tem você Mais um Pegasus Seria bom, né? Light Scepter Quando o estudante tiver Nível 1 em retribuição E nível 3 em heroísmo Ele vai receber esse Light Scepter Que gera um de Reputation Point Com Inquisição Cada vez que o estudante ganhar Nível de Light Interessante Mas Hero Chapel Me parece melhor nesse caso É, vai você, meu Eu vou rolar isso aqui Pronto, ok Eu vou pegar isso aqui Estudantes que Estudando aqui Perdem 50% A menos de vida Estudantes que estudam Aqui Dão 100% A mais de dano Por 10 minutos Ok Meio inútil Então deixa só a galera Ensinando mais aí Tá bom Vamos nos eventos Smart Mas é um Orc Tá Na real Você é um ótimo É muito bom Sabe pra quê? Pra cá Orcs tem bônus, tá galera? Com magia da natureza Então por isso que ele é bom Beleza Beautiful, smart Calo atuquível Cara vem pra cá Vai Bits low Bits low é ruim Você vai embora Bibliofobia, antisocial Tiro of nature Dump Vai embora Lossofobia Isso aqui Pode ser aqui Ambicioso Vem pra cá Caddy Dirigente Light sleeper Brilliant Vem pra cá Ambicioso Covarde Bibliofobia Brilliant Vem pra cá Ok Tinha muito dinheiro O cara tinha muito dinheiro Fazer o quê? É isso Descartar uma carta de álcool Não tem 120 dinheiro Pra pegar uma coffee machine Gosto Coffee machine é muito bom Ah Onde eu posso colocar uma coffee machine? Aqui É o melhor lugar Isso aqui É o teacher lounge Bom É o teacher lounge, né? Tá Pode ser Pode ser Hora de viajar de novo, galera Vamos viajar Vamos Como é que tá aqui? 85 O aventureiro tá de boa E agora Inquisição Certo? Poxa Só falta Inquisição Certo? Inquisição Iris Vamos Gastar 100 de dinheiro Melhorar em 20 Vou gastar 100 de shadow Mana 100 de dinheiro 100 de dinheiro É isso Pegar arcane Pode ganhar acesso A um futuro extra Acho que é interessante Interdimensional Muito bom Magical hat Não que a gente Não que a gente Dimensionar o room Simplesmente porque sim, galera Simplesmente porque a gente pode Simplesmente porque a gente pode Tá, galera A gente pode pegar um Mais um School coat of arms Vamos pegar Pra pegar mais prestígio Não que seja necessário Mas, enfim Não vamos fazer nada Pega aí Você vem pra cá Pro refeitório Pra gente gerar mais prestígio ainda Certo? Bom Mais uma galera Chegando Vamos ver Brilliant Brilliant é bom Vamos pra cá Normal Mé Brilliant Bom Mas é slow Hum Será? Slow não quero Down to earth É ruim Well behaved Lawful good Vamos embora Smart Smart é bom Mas tem death Que é ruim Isso aqui é meio que apagado Por isso aqui O cara ainda é smart, né? Tá Vamos dar uma chance Para o cara Moralized Old fashioned Brilliant Vem pra cá Pronto Mais magia arcana, galera Vamos rolar aqui Que é isso? Temporal magic Beleza Ah Isso aqui dá o que? Sai nessa sala Ah Vão Vão fazer as atividades 25% mais rápido É isso? Mas aumenta As necessidades dele também Ok? Isso aqui o que? É quando um personagem Tiver nível 2 No temporal magic Ele vai ter 20% de chance A mais Para desviarem De ataques em dungeons Interessante Vamos com o temporal magic Vamos com o temporal magic Inclusive dá para colocar aqui Beleza, ok E vamos viajar de novo Vamos viajar para onde? Para a inquisição Por quê? Porque sim Porque dá para ir lá Deveria parar de viajar Deve parar de viajar na inquisição E começar a usar os orcs E coisas desse tipo Mas enfim Inquisição iris Contacta essa facção O que é isso? Mais 30 de reputação? Uau Gosto Não vai Uma carta de 3? Pode ser O que você vai me dar? Uh Lightman Isso aqui é muito difícil Ter, né? Isso aqui a gente não vai ter também Elementalista e Enchantment Isso aqui é possível Ah, o magic 25% É rápido Interessante isso, né? Pega aí Vamos rolar aqui as cartinhas Wolfstoot de novo Não adianta para a gente Um de duíde Um de verbalismo Ele vai aumentar Vai ter o dobro de vida Bem interessante Mais uma greenhouse Greenhouse Simplesmente tudo assim A gente está com tudo ativo ali, né? Beleza Você Vaso eterno Chapel Ou estatueta heróica Ou você Não dá nada, né? Não que a gente queira Deixa aí Vocês Negócio com série Opa Large Hourglass Vamos ver o que isso faz Ah, melhor o temporal magic Tá bom Então isso aqui valeria a pena Para ter pego lá no início, né? Mas tem um temporal magic aqui também Tá, vamos melhorar essa sala Cadê? Ah, não dá? Eu só posso ter mais uma, é isso? Ok, interessante Bom saber Mais uma, então Medíocre Bem apropriado Para variar, né? Demanding Meu Deus Meu Deus Só tem cara terrível Meu Deus Só tem cara horrível Ah, vai você Vai E aqui Ocean Workshop Run Scriptarium Vai com poções Simplesmente porque sim Simplesmente porque sim Vamos lá, galera Mais eventos Vamos clicar Normal Vambora Smart Vambora Normal Pode ser Eu deveria ter jogado fora Mas enfim Vambora Smart Worker Children of Nature Com Smart Pode ser Vou clicar aqui Arquiduida Boa Unicorn Handler Pode ser Magic Teacher Pode ser Arquiduida Pode ser Arquiduida Pode ser Unicorn Handler Pode ser Inkkeeper Não é ruim Pode ser Espírito Protetor Você pode enrolar, né? Porque a gente pode fazer Arquiduida Um monte de outra coisa Arquiduida Rerola aí Vai Evalista Pode ser Bem melhor Doida Pode ser Circus Handler Uma coisa melhor Não me parece Você é mal Performer Tem coisa melhor Librarian Muito melhor Magic Teacher Pode ser Shapeshifter Pode ser Librarian Poderíamos pegar Arquiduida Mas eu gosto Mas eu gosto De Librarian Então Beleza Pode reenrolar Gardener Muito melhor Esses aqui Tem alguns Que eu não conheço Então Não tenho certeza Não vai de Librarian Mesmo Ranger Enrola Tá bom Ok Bons caras formados Se você Dá pra colocar em algum lugar Não dá A real dá Mas nesses lugares Aqui só Tá bom Coloca lá Tanto faz Você Dá pra pegar uma pira Dá pra pegar um Repetent Bad Isso aqui é muito bom Vamos pegar você Porque sim Vamos colocar você Muito bom Vamos colocar essas coisas Aqui também Tem que esperar o próximo Isso Exato Vamos lá galera Shadow Mana Pentáculo Chains E Prism Com certeza Prism E Prism É insanamente bom Principalmente isso aqui Certo Coloca a reabilitação lá Simplesmente porque sim E agora vamos viajar de novo Onde a gente quer ir No Ark Lord of Evil Ou na Inquisição Vamos na Inquisição Por enquanto 300 de mana Bom hein 100 de mana Bom também Uma 300 de mana Pegar isso aqui 2 de heroísmo Que gera 10 de ouro Toda vez que ele ganhar Um Magic Level Cara isso aqui é bom Pra gente Chamber of Truth Vai dar retribuição Ah pega retribuição aí Simplesmente porque a gente pode Pegar um professor excelente Elder e procrastinador Meio ruim né Relaxed é meio ruim Vai ser você Vai Arkane Deck Vamos revolar Que que é isso? Tiara nível 3 Também vai aparecer Arkane Magic Ele vai aprender Alguma outra magia aleatória Bem interessante Que que é isso? Cara isso aqui é muito bom É muito bom Tá A gente quer isso aqui Porque a gente quer gerar mais mana Agora é isso a questão Qual mana a gente quer gerar mais Galera Galera Vamos colocar isso aqui Eu acho que esse cara Vai virar 40% a mais Por causa do Magic Altair Certo? Eu acho que vai Progresso Não Oh god Ele não melhorou Oh no Vamos usar a mandragora aqui Deu mais 3 de ouro Tá ótimo Vou colocar mais um aqui Simplesmente porque dá Mais grande Manacana Let's go Certo? Você Pronto Vamos lá galera Mais alunos Smart Smart Diligent Além de É pode ser Brilhante E agressivo Procrastinador Me parece interessante Vem Vem pra cá vai Smart Bibliofobia Procrastinador Closed by the light Você vem pra cá Old fashioned Você vai embora Smart Além de polo Out to earth Vai embora Também Imperativo Bibliofobia Ambicioso Normal Vai embora Normal Vai embora Bitlow Vai embora Normal Vai embora Normal Vai embora Como que você aprende É Vai embora Normal Vai embora É isso Vamos rolar O doido aqui Mais um totem Mais um planet of the eight Squared hands E mais um estábulo Vamos com o estábulo Simplesmente porque sim Mais cara que é nível dois Ótimo Vamos rolar mais isso aqui Scriptório Workshop E Ao Ao que me call Talisman Não preciso Isso aqui Posto no workshop Ou Scriptório Vem com o professor Vem com o professor Vem com o professor Vem com o potion Simplesmente porque sim Certo Cria reagente Enquanto tiver estudado Tá ótimo Hora de viajar de novo Primeiro vamos falar com você O que você quer Mais um estádio Estádio Village Banner Lá de Village Banner Me parece melhor Vamos melhorar Esse cara aqui Para nível dois E vamos colocar O Village Banner Aqui Beleza Exibição não dá Para a gente pegar Vamos viajar Vamos lá No acampamento Orc E sim A gente quer visitar E vamos começar A pedir para ele Justamente Diminuir aqui O Strength Do Lord of Evil Tá mandei mal Né galera Não era para a gente Fazer isso não Não era para a gente Fazer isso não galera Mandei mal Era para ir no DIN Galera Era para ir no DIN Mandei mal Mandei mal Dá 100 de money Sala comum Apartamento privado Apartamento privado Bota Aqui Ops Não Aqui não tem entrada Galera Mandei mal Ai Ficou inútil Tá bom This is what is this Sabe o que é isso galera É hora de eu encerrar Esse episódio Vou encerrar esse episódio Mais pra vocês Deu um abraço Do ar E até mais Tchau